Olha, Zé Alberto, você podia ser treinador. É uma das coisas que eu cobro bastante do Jean. É uma das coisas que o próprio grupo cobra do Jean. Então, quando a gente fala que a gente está lapidando e no Jean, a gente cobra algumas coisas do Jean. O Jean já melhora muito profissionalmente. Mas ele tem que ser mais ativo. É uma das cobranças que eu, como treinador, faço. Porque senão sobrecarrega os próprios companheiros do meio. É um jogador importante para a gente, sem dúvida alguma. Mas é uma coisa que é dele, o jogador bem diferenciado. Ele dificilmente gosta de marcar, gosta mais de trabalhar com a bola nos pés. E isso pode fazer a diferença para o lado bom e para o lado negativo também. Então, num jogo como esse, todo mundo precisa se ajudar. Todo mundo tem que dar a sua parcela. Independente se é um jogador de marcação ou não. Mas ele precisa, pelo menos, cercar mais o adversário, ajudar um pouco mais. Ele fez isso até no segundo tempo. Mas a gente precisa que ele participe mais. Porque ele é um jogador importante com a bola nos pés. Mas ele tem que ser um jogador importante também sem a bola. Com a bola, com o adversário, ele também precisa ser mais ativo. Procurar ajudar mais os companheiros, principalmente em termos dessa marcação. E um dos motivos, inclusive, também, que o Tassiano jogou essa partida foi exatamente por isso. Já que o São Paulo tinha sempre quatro, cinco jogadores no meio de campo. E nós temos o Jean, que não tem esse senso de marcação muito forte. Como tem um Darlan, um Lucas, um Maico ou mesmo o Matheus. Ia ficar muito difícil para a gente. Eles iam tomar conta do nosso meio de campo. Então, por isso que eu usei o Tassiano hoje, justamente pela estratégia. Para que a gente não fosse atropelados, digamos assim, ali no meio de campo.